Ritual de Invocação dos 72 Anjos Cabalísticos Método utilizado pelo Frater Davi Oliveira FRC Primeira Esfera do Arcanjo Metratum de Invocação Oito Serafins em Oito Dias Primeiro Dia Serafim Vewaia Exaltação de Deus Salmo 3 Invocação ao Príncipe Metatron Arcanjo Metatron, Luz de Todos os Serafins Com Vossa Sublime Proteção Primordial Ajudai-nos à quietude de nossos espíritos Para dar-nos de continuar e vencer Sempre em nome da verdade E iluminai-me sempre em todos os meus caminhos Arcanjo Metatron, Luzai Vossa Luz Divina Dai-me sorte, mantende-me sempre confiante E com fé em meus ideais Eu estarei a vosso serviço Pois sou digno de vossa proteção Arcanjo Metatron, Livrai-me de todas as impurezas Que possam me prejudicar Peço-vos que meus sentimentos sejam sempre elevados e exaltados Príncipe do Mundo Eu vos saúdo Para que eu tenha uma existência tranquila E que minha vida Seja assim designada Para trabalhar repleto de amor Traga o Serafim Vewaia Amém Eu vos saúdo 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 L'Eviva 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 Obrigado.